Falando em Mestre Sala e Porta Bandeira, aí estão Cris e Cris. O Cristiano já há muitos anos sai de Mestre Sala, já foi Mestre Sala de Bambas da Orgia, já participou do Carnaval do Grupo Especial. E a Cris, a Cris na verdade ela está fazendo um trabalho novo dentro dessa questão de Porta Bandeira, porque ela era porta estandarte, saiu muitos anos, nos últimos anos agora ela veio na União da Vila do IAPI. E agora trocou essa posição, saiu do estandarte e vem empunhando bandeira, que tem uma certa diferença, primeiro é porque essa questão da responsabilidade que acaba se tornando maior por ser um quesito, né? E outra porque a gente vinha falando anteriormente dessa questão do qual é a obrigatoriedade de um Mestre Sala e de uma Porta Bandeira. E eles terem, na verdade eles têm que ter uma dança coesa, ela não pode se ressaltar na dança dela e ele não pode ressaltar, eles têm que ter uma dança equilibrada. Então ela saiu de uma questão de Porta Estandarte, onde ela tinha uma autonomia muito grande, e agora ela vem conduzindo um pavilhão, vem como porta bandeira, do qual ela tem que fazer uma dança de dois, né? E que é muito equilibrado, um trabalho muito forte entre o Mestre Sala e a porta bandeira. Cris e Cris. Cris e Cris. Cris Pereira e Criscenteno. E é uma pena, né, Sérgio, você estava falando que o público muitas vezes espera a sua escola do coração passar e depois abandona a avenida. E agora a gente está vendo as bancadas vazias e fica um pouco de pena dessas últimas escolas que estão passando aqui pela avenida. Na realidade isso vem ocorrendo ao longo dos anos, na medida que o tempo vem passando e que essas escolas que têm uma comunidade próxima aqui ao Porto Seco terminam o seu desfile e acabam levando os seus torcedores, vamos dizer assim, juntos. Mas, independente de qualquer coisa, a escola tem que cumprir o seu papel, tem que cumprir essa história, está aí para traçar o seu objetivo e esperamos que, pelo menos, esse início da Protegidos nos leva a crer que alguns dos seus problemas foram superados, os carros são grandes, são pequenos, mas dentro da realidade que a escola enfrenta e enfrentou ao longo desse ano. O único cuidado que a escola vai ter que ter em relação a essa questão do estandarte e a da bandeira estar em prova, uma das próximas é que a comissão de frente é a velha guarda, então ela não tem o time, vamos dizer assim, de uma comissão de frente normal que já sabe o quanto deve avançar, o quanto de espaço deve dar. A gente percebe que ela está bem próxima à comissão do estandarte e isso poderá levar na sala e a porta-bandeira, ficar sem o devido espaço técnico para sua apresentação junto ao jurado. E são todas as questões que quando há o ensaio técnico aqui na avenida, o coordenador pode... Nós falávamos sobre isso no desfile da Copacabana, que lá eu tive esse prazer de trabalhar com o coordenador, do qual vinha todos os ensaios técnicos para saber qual era a posição do casal de Mestre Sala da Porta-Bandeira dentro da escola, onde iniciava a coreografia, onde ela terminava, onde a ala da frente tem que avançar, onde a ala de trás tem que dar uma segurada ou eles já podem vir. Então isso é muito importante, principalmente nesse formato que vem a protegidos, de uma forma bem ousada, porque como ela optou por trazer a velha guarda como comissão de frente, eles não vão ter essa mesma velocidade que teriam bailarinos. Então vai ter que ter um coordenador ali para agilizar a passagem deles, justamente para não ter esse embolamento entre comissão de frente e porta-estandarte e casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira. E nós continuamos recebendo perguntas e comentários pelas redes sociais, e o Tiago aqui está fazendo uma provocação para vocês, tá? Ele quer saber o seguinte, que nota vocês dão para a Praiana e para o Guajurviras? A 15 me olhou e largou a bomba na minha mão, não há problema nenhum. Na realidade, Tiago, nós não somos jurados do Carnaval, nós estamos aqui nesse momento como analistas, e como analistas nós não temos a questão do apuro detalhado daquilo que está ocorrendo. A gente tem uma visão global, o jurado, ele é específico de um quesito, ele está julgando bateria, o termo enredo, evolução, e ele fica comprometido com aquele quesito. Nós aqui na visão que a gente tem, é uma visão, vamos dizer assim, periférica, mas ao mesmo tempo de analista, não de jurado. Eu te diria o seguinte, para mim, a Praiana fez um desfile superior a todas as outras até agora. Dar uma nota, prematuro, mas ao mesmo tempo posso te dizer, Guajurviras fez um bom desfile, mas a Praiana ainda é superior às demais. Pois eu vou te dar nota 10 por essa tua resposta, Sérgio. Olha o show! O novo rumo! O novo rumo com o desventar Mesmo que a noite se apresente E desoriente o meu ovo A dança das ondas eu vou A dança das ondas eu vou Em Arauá encontra Será Será que as águas da vida Conduzem o navegante A luz que o novo lugar Reflete o azul do céu Leva tantas lendas pra agotar Minha princesa Aplausa essa beleza Que a natureza clama a preservar Reflete O azul do céu Leva tantas lendas pra agotar Minha princesa Aplausa essa beleza Que a natureza clama a preservar Veja pra mim essa energia Em profusão Ganha terras Em transformação Dá uma purificação Rega nosso chão De fertilidade A tristeza que teu filho plantou Não há de acabar Nessa riqueza Canto a preservação Vou mergulhar na emoção E alegria A esperança Os olhos parejam Nas eternas E você O outro dia Sou protegido Vim alertar Um recado de amor A vida Dando banho De felicidade De felicidade O rio tricolor Eu ouvi do mar Eu ouvi do mar Ouvindo o mar A mensagem de Pichão bateria Enche o azul profundo Enche o azul profundo E vem avisar É preciso navegar É preciso navegar Um novo rumo desventar Mesmo que a noite Se apresente E desoriente O meu olhar Na dança das ondas Eu vou Na dança das ondas Eu vou Vambora, vambora, vambora Vambora Será que as águas A vida Conduzem O navegante A luz E o meu olhar Reflete o azul do céu Reflete O azul do céu Leva tantas leudas Minha princesa Minha princesa Sérgio Voltando Ao tema samba Eu fiquei pensando aqui O que leva o samba A fazer sucesso na avenida Como é que é Esse momento O samba que pega Que faz a cibacada levantar Porque muitas vezes Isso está além Do coração De quem está aqui assistindo Porque o samba tem que ter Alguma Eu fiquei curioso Na tua opinião O que faz Um samba Um samba de sucesso Na realidade Essa é uma fórmula complicada Sabe Essa aí não é uma fórmula exata De dois Mas dois são quatro A gente já viu Grandes sambas Que todos nós achávamos É Pré-carnaval maravilhoso Todo mundo cantava Esse samba vai chegar na avenida Vai estourar Não acontecia isso Ao mesmo tempo A gente já teve a oportunidade De ver Outros cantos Que não caíam no gosto Popular No gosto de todos nós Mas que chegavam na avenida E aconteciam Não é Então Não é Não existe Uma fórmula Definida Completa Na realidade Ele não pode ser Extenso demais Ele não pode ser Literário demais Ele tem que ter Essa questão De ser De enredo Um samba Que retrata o enredo Mas Que ele tenha Alguns caminhos E alguns viés Que caem ao gosto do povo E isto Muitas vezes É fundamental Também Quando se tem Um festival Quando se tem Um festival Durante as várias Fases que temos Entendeu No Rio Chamam de Quarte A que chamamos Eliminatória É sentir Esse samba Na quadra Como que ele está Acontecendo Deixar Entendeu Perceber Se as pessoas Cantam Se as pessoas Conseguem Entendeu Fazer Que esse samba Aconteça Não existe Realmente Aquilo Que se vem A dizer É um grande samba Esse ano Mesmo Grupo Especial Nós tínhamos No CD Escutávamos E diziam Esse é um grande samba Ele vai estourar Na avenida E quando chegou Aqui Não percebemos Essa mesma Intensidade É complicado É Mas o samba Ele tem que estar Na boca do povo Independente De gostar Ou de não gostar E que ele retrate O enredo Sabe Que tenha Facilidade Em algumas questões E de preferência Com letra Acessível E bonita Em termos de letra E que seja Uma melodia Que entre no ouvido Da gente Gostosa Doce Serena E ao mesmo tempo Vibrante Forte Fera Sérgio Se a gente Descobrir Essa fórmula Acho que vai dar Para ganhar Uma grana Com certeza Eu já estaria rico Ha 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 ha